E olha só o que aconteceu em Acaraú, no litoral oeste. Câmeras de segurança de um comércio filmaram uma moto, minha gente, andando sozinha. Como é que pode isso? A moto estava estacionada na calçada, olha aí a cena. Ligou sozinha, as luzes do visor, inclusive, acenderam. Ela simplesmente começou a se mexer. Eu, hein? Saravá. Só parou quando caiu e ainda derrubou um carregamento de pães. O dono da moto é um padeiro, ele fazia uma entrega. Ele tinha desligado a moto, mas deixou a chave na ignição e acabou acontecendo tudo isso aí. Esse caso aconteceu nos primeiros dias do ano, mas essas imagens curiosas só foram divulgadas agora, essa semana. E aí, chama atenção essa notícia. 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 E aí, chama atenção essa notícia.